Os contadores mecânicos são muito empregados onde a gente tem que fazer uma contagem, mas não tem o fornecimento de corrente elétrica. Onde é que ela é utilizada? Esse aqui, por exemplo, é um contador de tape deck, de fita cassete antiga. Aqui nos medidores de água ainda é utilizado, medidores de gás também. Aqui é um contador de batidas numa prensa. Cada vez que o martelo da prensa desce, ele aciona essa alavanquinha e você vai incrementando os números. Fica mais fácil de você controlar a produção. E o exemplo mais comum de todos é o odômetro do carro, onde aparece a contagem dos quilômetros. O funcionamento desse mecanismo é o mesmo daquele conhecido como Roda de Gênova ou Cruz de Malta. Cruz de Malta por causa desse desenho aqui. Então, o funcionamento da Roda de Gênova consiste em um disco, esse disco tem um pequeno pino. À medida que esse disco gira, esse pino encaixa nesse rasgo e para cada volta que a Roda azul dá, a Roda vermelha, que tem o formato de Cruz de Malta, daí o nome, ele percorre um quarto de volta ou 90 graus. A Roda tem um grande abendamento da Sodoma. A Roda de Gênova 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 Bom pessoal, como funciona esse mecanismo? Desse lado existe uma coroa, ela tem 20 tentes. Ela está sempre engatada com a engrenagem pequena, que a gente chama de cruz de malta. Então ela está sempre engatada, nunca desengata. Desse outro lado, do lado de cá, a gente não tem dentes, só tem somente um dente, que é esse aqui. Esse é o único dente. Ou seja, à medida que isso aqui vai girando, quando chega nesse dente que aparece aqui, ele empurra o dente da engrenagem pequena. Lá embaixo dá para ver, né? Lá embaixo a gente consegue ver. Ele empurra e ele dá um tombo. E aí o dente maior da engrenagem pequena entra nesse vão aqui. E aí ele arrasta o próximo rolete. Isso aí vai acontecendo sempre, né? Então a cada uma volta desse primeiro rolete, o outro anda a décima parte de uma volta. Por causa dessa relação de 20 dentes e 8 dentes que tem aqui. Os outros roletes que vem nesse eixo aqui na parte superior, acontece a mesma coisa. Então eu poderia colocar aqui 5 ou 6 roletes que ia fazer esse movimento da maneira adequada, que nem ocorre lá no odômetro do carro. Esse mecanismo, ele tem alguns problemas, na medida que você vai aumentando o número de roletes, essas folgas começam a interferir muito. E aí o rolete vai tendo um desvio ali na janela onde você visualiza. Mas se ele for bem construído, com engrenagens de precisão, isso aí fica bastante minimizado. Então eu vou mostrar o nosso próximo rolete. Vamos lá.